que é aí um documento do Ministério do Trabalho e também emprego responsável por registrar toda atividade profissional pelo regime da CLT de uma pessoa física. Ou seja, é nela que você resguarda todos os seus direitos trabalhistas como aposentadoria e também FGTS. Mas e quando o patrão dá aquele velho truque, não quer assinar a carteira, o que fazer, hein? Bora descobrir? Hoje a nossa sala está recheada porque Sheila Sodré trouxe convidado. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Desirê. Hoje ela trouxe o maravilhoso doutor Iro. Boa tarde, bem-vindo. É um prazer voltar aqui. Olha, Sheila, eu sei que você trouxe doutor Iro pra cá porque o tema, quando a gente fala muito de carteira assinada, deixa eu começar por ele, viu isso, Sheila? Claro, vamos embora. Quando a gente pensa assim, né, doutor Iro? Ah, pra você assinar a carteira, você tem que passar pelo período de experiência. Tem que trabalhar três meses, nem se preocupe que está dentro da lei. Afinal, quanto tempo leva pra assinar a carteira de trabalho? Obrigatoriamente tem que passar por essa experiência ou não, doutor Iro? Não, não. Essa experiência já tem que ser feita com a carteira assinada. Tá. É sempre um risco, tanto pro trabalhador como pro empresário, colocar dentro da empresa um trabalhador sem a carteira assinada. E agora, Desir, eu preciso completar essa questão porque a carteira de trabalho está toda vinculada já ao E-Social. Tá. Então, o que que acontece? O contador ou a empresa que vai ter que lançar o trabalhador, dependendo do dia que ele começa, ele tem que ser lançado. Porque o sistema agora é online, gente, o universo é digital, né? Algumas pessoas ainda têm sua carteira física, tudo bem, tá valendo, mas hoje tudo é no digital. Nós temos a carteira de trabalho digital. Então, tem que ter muita atenção com isso. Qualquer tempo que você deixa sem pagar, isso junto ao E-Social, a você poder recolher os tributos pra você poder pagar a previdência, tudo vai ser na medida que você coloque, que registre isso junto ao E-Social. Agora, doutor Iro, é importante a gente falar, porque às vezes, por mais que a gente conheça os nossos direitos, às vezes é uma pessoa que passou muito tempo desempregada, aí fica, Sheila, com aquele sentimento de gratidão, aí o patrão não fala em assinar a carteira e você diz, eu não vou dizer nada, vou ficar na minha, é melhor estar recebendo do que estar desempregado. Como é que faz, assim, doutor Iro? Nesse caso, é uma conversa, um papo amigo, ou já vai direto no Ministério do Trabalho? Explica pra gente como é que funciona. Olha, a gente sempre sugere que, primeiro, você tem uma conversa, ou com o seu patrão, ou então com o departamento pessoal que existe na empresa, pra evitar um problema futuro. E é bom lembrar que, muitas vezes, esse problema é causado também pelo empregado, que, às vezes, está recebendo o benefício do governo. Exato, é comum, né? Por exemplo, o seguro-desemprego. Está sendo muito, principalmente no trabalho doméstico. Exato. Aí pede ao patrão, ah, deixa eu terminar de receber o meu seguro, vai poder o senhor assinar a minha carteira. Sim. Não funciona dessa forma. O patrão, ele está assumindo um risco muito grande quando ele coloca o empregado dentro da empresa, sem carteira assinada. E vou dar um simples exemplo. Se aquele empregado se acidentar, ele não tem cobertura previdenciária nenhuma. Quem vai suportar todo esse custo é o empregador, que muitas vezes acha que está economizando. Sim, e aí pode sair muito mais caro, né? Agora... Normalmente acaba saindo mais caro, viu, Desirio? Uma vez ou outra. Ou até a insegurança de ambas as partes. Você está em uma relação de trabalho que tem alguém ali que não está agindo certo. Então você já fica sempre realmente nesse pé atrás com essa insegurança. Agora, Sheila, a gente está falando aqui de CLT, né? Existe alguma situação onde a assinatura da carteira não é obrigatória? Por exemplo, você fala muito em MEI aqui. Uma pessoa MEI, ela vai ter a carteira assinada ou não? Tem essa situação? Não, Desirio. Desirio que é de jeito nenhum. O MEI já é exatamente para isso. É para um dia você crescer como empresário, começa como micro, e você crescer. Você pode, muito pelo contrário, assinar uma carteira. Você pode contratar, por enquanto, até um funcionário CLTista, pagando salário mínimo. Então, assim, tem muita vantagem. Mas um MEI, a princípio, se você tem um MEI, você pode até ser CLTista e ter um MEI. Aí é outra história. Eu posso trabalhar em um período. Eu trabalho seis horas aqui numa fábrica. e também, no final de semana, eu dou aula, reforço escolar, eu faço quentinha, ou eu faço miçangas, ou eu, à noite, eu canto. Então, eu posso ter um MEI para receber, para tirar nota e também para contribuir. Eu posso isso. Mas a legislação e as obrigações são diferentes daquela que você tem contratualmente pelo CLT e a que você presta serviço como microempreendedor individual. Agora, Aírio, voltando a essa questão que você falou há pouco tempo, dizendo exatamente, se você contrata um funcionário sem carteira assinada, que foi um combinado, ah, estou ainda recebendo meu seguro-desemprego do trabalho anterior, vamos deixar para lá? Caso aconteça algo, você disse que o próprio empregador vai ter que assumir aí esse custo, né? Em situação que, por exemplo, não foi um acidente de trabalho, algo desse tipo, mas aí acabou o contrato que nem existiu na carteira. O trabalhador vai estar resguardado de alguma forma ou foi, lascou-se, não vai ter direito a nada? Lascou-se mesmo. Ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, não vai ter direito a FGTS, não vai ter direito, por exemplo, a contabilizar esse período para aposentadoria. Então, ele fica completamente alheio a todos os direitos e benefícios que existem na legislação. Entendi. E é importante a gente falar também, tem muita gente que diz assim, ah, a empresa pegou minha carteira e não devolveu. A gente fala disso em anotações, né, Sheila? Geralmente, a empresa solicita quando tem aumento de salário. Que situações são essas que acontecem essas anotações na carteira? Olha, Elisico, você falou bem sobre isso, né? Porque hoje em dia tudo que era para estar na carteira também era para estar em contratos. Quando eu digo contrato, a gente fala contrato de trabalho, a carteira, ela é um espelho, basicamente, das informações mais essenciais que vai estar ali anotado. Tipo, o cargo, as horas, se você mudou, claro, de função. Então, algumas coisas sempre vai estar atualizando ali na carteira, o salário, se você teve algum aumento. Mas todas as outras regras, elas precisam estar bem estabelecidas e claras numa relação de trabalho, que isso nada é comum hoje em dia, se não nas grandes empresas, em contrato mesmo, onde você assina, ele está ali algumas regras. Algumas atividades desenvolvidas, elas são regidas, boa parte, pelos próprios regulamentos do sindicato que ele está ali inserindo. Mas as outras coisas, não. Boa parte do que está estabelecido, que a gente já falou sobre isso, até com ele, sobre a questão de fazer ou não banco de horas, tudo isso vai estar estabelecido nesse contrato escrito. Então, hoje em dia, com a carteira digital, todas essas informações, elas nem vão precisar ficar com nada. Sim. E hoje em dia as novas contratações, elas já estão sendo feitas com a carteira de trabalho digital. Então, tem essa história, ah, eu não posso fazer nada porque a minha carteira está presa com o meu patrimônio. Sim, sim. Eu estava pesquisando, né, Irio, assim, para trazer esse assunto para cá e eu vi um termo que se chama anotações desabonadoras. Isso existe? O que significa? Isso acontecia muito no passado, quando, por exemplo, um empregado, ele era demitido por justa causa. Então, o empregador colocava na carteira dele a anotação, empregado demitido por justa causa. Ou então, assim, empregado, aumento concedido em razão do processo judicial número tal. Então, o que é que acontecia? Outra empresa, quando ia contratar aquele funcionário que pegava a sua carteira, observava essas anotações. Então, aquele empregado era rifado do processo seletivo, por quê? Porque já tinha ações judiciais. Sim. Então, hoje é proibido que se faça esse tipo de anotação na CTPS do empregado. Nem advertências, doutor, nenhum tipo de advertência? Nada, nada. Nada, nada, nada. Advertências, elas são verbais, escritas, você pode punir, você tem uma gradação da punição. Advertência verbal, advertência escrita, suspensão e a pena capital, que é a justa causa. Entendi. Então, mas isso é formalizado como? Através de documentos. Mas esse documento não pode ser reproduzido na carteira de trabalho do reclamante. Ó, estão chegando várias perguntas do nosso WhatsApp. Eu sabia, meu amor. Esse tema não poderia ser diferente. Vamos adiantar só duas perguntinhas agora. No próximo bloco, Sheila e Irio voltam aqui pra gente continuar essa conversa. Mas vamos, Thais, solta aí pra gente a primeira. A Valéria disse o seguinte, a carteira dela já foi assinada há cinco meses, mas o FGTS não está sendo depositado. O que eu faço? Olha, primeiramente conversar com o seu patrão ou com o departamento pessoal pra explicar que isso tá ocorrendo e solicitar providências. Porque muitas empresas estão passando por dificuldades econômicas e acabam atrasando o pagamento desses tributos. O fundo de garantia, por exemplo, quando ele não é depositado e aí o empregador não se liga nesse fato, mas ele pode levar o empregado aí pra justiça e pedir, por exemplo, a rescisão indireta do contrato. Ou seja, ele está me demitindo sem justa causa porque ele não está pagando os meus direitos corretamente. Então os juízes entendem que esse fato deve levar o empregador a demitir o empregado sem justa causa pagando todos os direitos. E isso não o livro do pagamento do FGTS que ele não está depositando. Agora, é só importante informar também, doutor Hírio, que a Receita Federal, junto com a Procuradoria da Fazenda Nacional, tem feito e permitido transações tributárias e parcelamentos de FGTS. Então, justamente por conta da crise, você falou muito bem, que nós passamos agora com pandemia, com tudo. Então foi facilitado. Então pode ter algumas situações em várias empresas que podem estar nessa fase ainda de negociação ou parcelando. Então isso demora um tempo de você verificar isso no próprio aplicativo do FGTS junto à Caixa. Por isso aí é um recado para os empresários. Se estão nessa situação, é importante informar isso para os seus colaboradores. Pra não ficar pensando que não está depositando de má fé, né? Exatamente. Mas que está pedindo só um tempinho pra respirar e depois voltar. E vai pagando aos poucos, parceladamente junto à Receita e à Procuradoria. Mais uma. O Felipe, boa tarde. Trabalhei um ano fixo e faz quatro meses que pedi demissão por falta, no caso, pelo atraso de pagamento. E até agora não deu baixa na carteira. O que fazer? Minha sugestão é a mesma. Entre em contato com a empresa, com o RH, que eles vão, a baixa da carteira é só assinar, dizendo lá, data da saída. Tanto de tanto de 2021, no caso dele aí. E assina, só isso. E faz a baixa eletrônica também no sistema do E-Social. Era isso que eu ia perguntar, né, Sheila? Que Sheila falou aqui que no caso da carteira digital, mas como ainda não foi feita na carteira física, não vai estar... Mas às vezes não, não impede. Não, é possível. É possível que já esteja na carteira digital. Eu estou imaginando que ele já viu que não está nem em uma nem em outra. E se a empresa não fizer essa anotação, ele não vai ter alternativa. Certo. A não ser entrar, procurar seu advogado de confiança e entrar com a ação judicial, que é tão simples. O empregado depois vai ter que gastar com o advogado, com o processo... Mais do que uma assinatura, né? De um problema desse. Tão simples. Ó, no próximo bloco esses dois maravilhosos voltam. Então aproveita para mandar a sua pergunta, 98893-3999, que a gente vai tentar ajudar todo mundo. Combinado? Combinado. Volto já. Ó, agora tem notícia boa para os servidores de Cabedelo? É que eu...